Fala galera retro, tudo tranquilo? Então, eu vim aqui hoje porque é um dia muito especial para mim e para o canal, porque faz 7 anos do Old School Gamer, o canal começou em janeiro de 2013, eu não lembro o dia direito, mas o canal começou quando eu tive uma ideia de fazer o canal e com um amigo, eu até troquei uma ideia com ele e falei que eu queria fazer um canal de games e tal, e só que logo no mesmo ano eu fiz um vídeo de aquisição em 2013, só que foi lá para junho e daí foi o primeiro vídeo do canal, só que esse vídeo já não existe mais porque eu apaguei ele faz muito tempo, estava muito nervoso, primeira vez que tinha gravado algum tipo de coisa e aí eu apaguei, aí ficou um outro vídeo no canal, só que também é de aquisição né, aí que aconteceu, esse foi o primeiro vídeo do canal e daí eu queria fazer um conteúdo diferenciado dos mais canais, o primeiro canal que me influenciou a fazer vídeos desse estilo de análise foi o canal do GM cara, eu nem sei se existe mais, eu já até procurei uma vez para ver se eu achava esse cara, mas infelizmente ele apagou o canal, excluiu, você não encontra mais vídeos dele no YouTube e ele deu, acho que ele deu fim ao canal cara, e o que que aconteceu? Ele me influenciou muito porque ele fazia as análises dele, era muito boa e eu peguei e falei, vou fazer o canal nesse estilo e meu primeiro vídeo mesmo depois de ser vídeo de aquisição de Super Nintendo, de videogame no caso, foi um vídeo que eu, foi um vlog que eu fiz no começo de 2014, eu não lembro a data, eu vou botar aí para vocês verem, vai ficar aqui no cantinho aqui e que eu estava, eu falei dos cinco jogos que marcaram a minha infância que foi uma corrente que eu, alguém me mandou para mim e eu participei dessa corrente que tinha antigamente umas correntes no YouTube, hoje já não tem mais porque a galera já não é tão unida como antigamente no YouTube. Eu queria agradecer a todos vocês inscritos porque esse é um vídeo, só um vídeo especial né, sete anos aqui no YouTube, falta bem pouco para alcançar sete mil inscritos, falta menos de 180 mais ou menos inscritos, que falta para, que falta para o canal chegar a sete mil inscritos, falta 180 inscritos, um pouco menos de 180 inscritos, anos, tomara que eu chegue logo, meu canal perdeu muita relevância, porque no ano de 2017, 2018, eu estava bem desanimado com o canal, porque meu canal batia, em menos de três, quatro horas, batia seiscentos, novecentos e hoje é muito difícil alcançar essa, essas visualizações, o vídeo fica um mês, dois meses e demora chegar a mil visualizações, é complicado, tem muito canal aí que faz, os caras que faz gameplay, tá muito mais, mas é isso aí, vai do gosto de cada um. Eu também estou querendo botar agora, fazer vlogs, é, o nome do, é, o nome do quadro é Papo Retro, que fala sobre várias coisas do mundo retrô, tanto da atualidade, quanto de antigamente algumas perguntas, é, eu vou botar o, o, a vinheta do Papo Retro, que vai ser o novo quadro do canal, que vai, que vai falar desse, de, de polêmicas no mundo retrô, e tanto, tanto de hoje, como, como antigamente, e, vou dar aí um segmento mais do canal, eu espero, porque, realmente, eu tô, eu tô gravando aqui com o celular da minha mãe, mas, eu tô sem, realmente, tô sem como gravar, mas, eu espero arrumar alguma coisa pra me gravar, é, esse, esses vlogs novos pra, para o canal, e, o que eu tenho a dizer, é que, galera, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem o, o conteúdo do canal, porque, realmente, tá muito difícil manter canal no YouTube, como o nosso, né, cara, que é, realmente, difícil, manter um canal retrô, com paixão, fazer análise, como a gente faz, é, complicado, porque, eu não ganho nada, eu faço, porque eu gosto, porque, senão, já tinha, é, desanimado, e, desanima, quando a gente não vê, não vê, comentários, não vê, que não bate a meta, pelo menos, de mil, de mil visualizações, um canal de quase sete mil, não, 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 ter mil visualizações, é complicado, mas, eu espero que vocês, é, compartilhem o conteúdo, mostrem para os seus amigos, e, façam o canal crescer mais e mais, cara, eu vou ser sempre esse aí, meu, minha linha, é sempre essa aí mesmo, e, é, eu vou, passar alguns, alguns vídeos importantes, aí, tipo, uma retrospectiva do, 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 do canal, um pedacinho, né, pouquinho de cada vídeo, tem, tem vídeo meu, aí, com mais de cem mil visualizações, que é uma marca, muito difícil para um canal pequeno, e, tomara que o canal, deu uma crescida esse ano, cheguei, ó, aos oito mil, eu sei que é difícil crescer muito, porque tá complicado, é, a galera não tá acompanhando mais canais de, de retroanálises, e, é difícil mesmo, mas, tem, eu faço, por causa que tem aí, se eu ainda, os quatrocentos, quinhentas pessoas, que, velho, que ainda vem o meu conteúdo, que ainda vem, o, os meus vídeos, e, por isso, eu quero agradecer, primeiro, o primeiro cara que me ajudou, os dois primeiros caras, que me ajudaram no YouTube, foi, o Fabiano, do Games Véios, e, o Vanildo, do canal Sonic Mario 50, na época, eu não sabia como manjava, é, quer dizer, eu não manjava de nada, é, é, aí, o, 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 o Fabiano veio me ajudar, na, na, um, um pouquinho, básico do básico da edição, de vídeo, e, ele me ajudou, aí, me ajudou a fazer várias capas, para o, para o, para o, meus, para os meus vídeos, né, e, depois, foi o, foi o, meu amigo, Marcos, lá, do podcast, que, me ajudou a fazer as capinhas, até, chegou, é, até, chegou a editar, cinco vídeos, aí, do, do, do canal, ele, não, não pode mais editar, porque, ele, tá trabalhando com isso, então, é complicado, então, eu mesmo, tem que editar, né, não, não saem os vídeos como o dele, mas, tá aí, a qualidade do canal, se manteve, em questão de, análise, depois, a, o, 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 o Bruce, também, me ajudou, uma época, que eu tava sem computador, com o vídeo do Contra, ele fez pra mim, cheio dos meme, inclusive, é um dos vídeos mais vistos, do, eu, eu, eu não gosto muito, eu, eu não gosto muito de botar muito meme em vídeos, se botar um ou outro, é até que legal, mas, se encher o vídeo de meme, sei lá, eu, 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 eu não falei de muitos jogos ainda não falei de no crisis eu não falei de resident evil 3 eu não falei ainda tem muita coisa para falar mas esse ano de 2020 tomara que eu consiga fazer mais análises mais vídeos vamos ver se eu bato meu recorde que no ano eu fiz 20 vídeos acho que o máximo eu não sou muito de fazer muito vídeo não no máximo dois vídeos por mês no máximo três vídeos por mês já cheguei a fazer quatro vídeos por mês mas é raro não tenho a regularidade com os vídeos é tipo posso postar quarta terça domingo estou querendo postar só domingo mais é complicado quando dá eu posto entendeu então vou indo nessa vou deixar um pedacinho de cada vídeo que foi muito importante para mim tá aqui hoje em dia no youtube e eu desejo a todos os parceiros aí o meu amigo bruce o meu amigo fabiano o gols games o tio john o o lj do canal jogue antes de morrer um baita canal com 180 inscritos vamos lá se inscrever o canal do cara é muito bom aí ó o canal o cara é igual o meu cheio de análise ele faz análise de jogos novos jogos antigos e é muito bom cara dá uma olhada lá e vou indo nessa não deixe de se inscrever no canal de curtir de compartilhar e vou botar um pedacinho aí falou tchau Fala galera beleza hoje vou fazer um vídeo diferente do que eu venho fazendo que que são seis jogos que mais usaram o potencial máximo do super nintendo então vamos lá no vídeo de hoje eu trago a vocês joias raras vou trazer um pouco do mundo raro e lucrativo dos colecionadores de games há muito tempo atrás muito antes das mídias digitais e muito antes dos emuladores baixados da internet existia um mercado forte de cartuchos de videogame conforme a tecnologia evoluiu essas plataformas foram ficando obsoletas mas não foram perdendo o valor pelo contrário o mercado de cartuchos como todo tipo de produto foi se especializando e se tornando-se mais refinado hoje iremos falar de cinco jogos do mega drive que provavelmente usaram todo o potencial do hardware sem chips adicionais ou addons para o console só usando cartucho comum e tudo que o mega tinha oferecer mas isso é questão de opinião e ponto de vista da minha pessoa e do meu amigo fabiano dos games velhos sexta-feira é dia de locadora se você nunca ouviu falar essa cérebro e saudosa frase certamente perdeu o boom das locadoras de games nos anos 90 numa época que internet era uma coisa de ficção científica frequentar a locadora era a melhor maneira de sentir parte da tribo de jogadores de videogame houve um tempo em que era possível encontrar uma locadora de games a cada esquina algumas até mesclavam jogos e filmes mas por conta da pirataria e de planos de governo que regulavam o uso da energia elétrica na época do apagão de 1999 muitas delas fecharam as portas isso ainda na época do nintendo 64 playstation sega saturno e dreamcast na geração 8 bits o nes foi o console que liderou a preferência dos games maníacos ao redor do mundo no japão e nos estados unidos a vitória do nes sobre o master system é indiscutível mas isso não quer dizer que o console de 8 bits da sega fosse ruim ou que até mesmo não tivesse jogos interessantes o grande problema da sega foi na época que a nintendo tinha um contrato de exclusividade com grandes produtoras de games jogos ao que só começou a ser quebrado na época do mega drive desta forma a sega teve que se virar para tentar competir com séries como castlevania megaman e final fantasy entre outros cujos jogos eram exclusivos para o console de 8 bits da nintendo para muitos que defendem o master system com unhas e dentes a sega conseguiu se virar muito bem sozinha tanto que o console teve certo sucesso na europa e no brasil disputava pau a pau com o nintendo em questão de preferência portanto pude aproveitar o máximo desses dois consoles e não considero nenhum dos dois como melhor que o outro pois realmente curto ambos agora tem a audácia de fazer um top 10 onde coloca os melhores jogos de master system na minha opinião o super nintendo foi uma das melhores plataformas para jogos de todos os tempos isso é fato mas também vale lembrar que a maioria esmagadora dos jogos dessa plataforma permaneceu restrita ao público japonês os jogos japoneses obscuros que não viram a luz do dia no ocidente são peças abundantes na biblioteca do nosso querido super nintendo muitos jogos bacanas do super famico estariam fadados ao esquecimento por nós ocidentais se não fosse por dois detalhes a internet e emulação gamística graças às roms disponibilizadas pela grande rede de internet os emuladores para computadores e consoles atuais e jogos mais hardcore podem vasculhar o acervo dos 16 bits da nintendo e descobrir verdadeiras pérolas todos nós sabemos que o saturno foi um videogame com fracasso de venda nos estates isso não é novidade a sega estava tão desesperada por causa que a sony chegou com tudo e vendendo muito mais barato o console a 300 dólares enquanto saturno era 400 dólares e também ganhando mercado ela decide lançar o console e frustra todos o saturno chega às lojas em 11 de maio de 1995 poucas unidades foram vendidas e também a biblioteca era muito fraca nos estates enquanto no japão ela sambava de felicidade no primeiro ano ela se sentiu totalmente acuada e quando chegou a 1996 e aí a sony super bem instalada no mercado fez o saturno chorar de raiva e de desgosto sentindo de novo aquele velho gosto amargo da derrota por causa disso a sega viu que o videogame não vingaria mas durou até 1998 ela cancelou diversos games os mais famosos foram sonic extreme que passou por diversas mudanças e no final não saiu confira alguns jogos que foram cancelados para o sega saturno a sega fudeu com nossas vidas quando terminou e desistiu de vez com dreamcast o console estava indo bem pois vender 500 mil unidades em um dia não é para qualquer um no brasil em seu período com a tectoy ela vendeu 20 mil de 99 a 2001 então o console foi um sucesso mas a sega não era aquela fonte inesgotável de dinheiro então aquele maldito do peter moore decidiu fazer isso desistir dos hardwares logo depois foi para a microsoft a sega ficou totalmente desnorteada e os fãs também com muita raiva e ira agora parecia que tudo ia bem a sega do nada desfaz de tudo como se não houvesse importância a microsoft como não é besta comprou vários títulos que sairia para o dreamcast e lançou como exclusivos do original xbox a nintendo já ficou de olho no sonic como mundo da voltas em ea sony com novidades confira os jogos que o dreamcast deixou de lado os jogos desenvolvidos para o dreamcast que foram para outros consoles eis que apareço no meu esconderijo para falar sobre alguns jogos obscuros do super nintendo não fala de coisinha miúda fala de verdadeiras pérolas pérolas que apenas grandes conhecedores do sistema conhecem ou talvez nem eles continuando o tema de clássicos obscuros é a bola da vez ao super nintendo pois eu dei uma olhada aqui na minha pasta de roms e achei muita coisa interessante vamos lá conferir? os videogames da última geração, playstation 4 e xbox one certamente são os atuais sonhos de consumo de muitos jogadores mas há aqueles que ainda preferem bons e velhos consoles clássicos como super nintendo e mega drive na hora de se entreter esses jogadores mais nostálgicos são chamados de retro gamer tem muitos retro gamers principalmente os mais velhos que acham que só os jogos antigos são bons sinceramente acho até uma atitude meio ignorante porque se abrissem mais a cabeça iriam ver que existe muitos jogos hoje em dia também as pessoas acham que retro gamer é aquele saudosista que gosta de lembrar da infância mas ser retro gamer é muito mais que isso nasci em 1984 portanto não sou da época do início dos arcades mas em compensação pude acompanhar na minha infância surgimento do nes e do master system joguei muito mario no nintendinho e alex kid no master system e em qualquer boteco de esquina para jogar fliperama como cadillac dinossauros e street fighter 2 na adolescência me divertia com a guerra do super nintendo e mega drive e seus jogos incríveis como sonic e super metroid eu gosto de jogar gosto de colocar o cartucho ligar o videogame e jogar por mais que os consoles modernos tenham muitos jogos incríveis não tenho paciência em instalar jogos esperar baixar uma atualização ver cuticines intermináveis para tentar entender um pouco da história do jogo para depois de quase meia hora começar a jogar eu adoro sprites e acho que um bom trabalho de pixel art é algo lindo gosto do impacto histórico que alguns jogos tiveram e pensar que os programadores inteligentes conseguiram fazer jogos memoráveis com recursos tão escassos há uma quantidade enorme de bons jogos já lançados que eu ainda não joguei o suficiente eu sou nostálgico claro mas não está a única razão de ser um retro gamer não pense que eu sou um alienado jogo jogos atuais mas no fim acabo me divertindo mais com os jogos antigos e para mim o que importa é a diversão do jogo o grande barato de ser retro gamer é quando você pode chamar os amigos que cresceram junto com você na época de ouro dos videogames pegar uns cartuchos e jogar num dia de domingo inteiro e perceber que você e os mamães em sua volta voltaram a ser criança novamente essas mesmas afirmações e desafios que faziam na época atrás quando a vida era bela e simples aliás ser retro gamer é fazer as amigos de verdade e saber que a internet nenhuma substitui o prazer de jogar com um amigo ao seu lado pronto para começar eu te zoar dependendo do jogo ser retro gamer no caso é ter tido sorte de ter nascido a mais tempo acompanhado a evolução dos games e ainda ter a satisfação de décadas depois assoprar um cartucho e cagar e andar para a resolução da tela a diversão é o prazer de jogar é o que importa falam que sem retro gamer não é apenas aquele que lembra da infância ou adolescência que agora tenta rever tudo isso novamente por um lado eu até concordo já que precisamos abrir as portas para os jovens de hoje em terem acesso a história da evolução dos games que disso gera um novo mercado porém retro gamer na concepção da palavra é o mesmo aquele consumidor de pouco mais de 6 anos que viveu na década de 80 posteriormente na década de 90 toda a história dos games e ainda incrível os avanços de gráficos, música e enredo tanto que nessas de retro gamer a maioria tem entre 28 e 35 anos neste modo de dizer ser retro gamer é aquele que gosta de velharias e para mim é um conceito inacabado pois ser retro gamer é quem viveu aquela realidade assim como o ex soldado da segunda guerra mundial que ao invés de ver recrutas que viraram a guerra em vídeos e em documentos ser retro gamer é aquele que viveu a época e a realidade como eu vivi não existe outra definição para isso ser retro gamer é gostar de jogos antigos simplesmente isso é apreciar os jogos antigos é se divertir com eles o mais simples que eles sejam acho que ser retro gamer é simplesmente uma mistura de nostalgia com o reconhecimento da eternidade de alguns jogos não consigo ver jogos como Tetris ou Super Metroid ou Super Mario 3 e afins ficando velhos eles sempre vão nos divertir se dermos uma chance a eles acho que geralmente o pessoal critica o lance de ser retro gamer com um apego ou exagero ao passado já vi e senti um pouco disso então tem que se ver se o cara tá jogando pra relembrar ou se realmente joga porque gosta mesmo como alguém que escuta os Beatles até hoje e não se cansa depende de cada um mas acho que ser retro gamer é curtir e respeitar os jogos antigos em maior ou em menor grau tirar a diversão daquilo acho que todo mundo é meio retro tirando esses moleques de hoje em dia que só curtem Call of Duty e GTA ser retro gamer é ser anteporal é gostar de games o que eles são e não pelos que eles vestem da mesma forma que um bom game se torna antemporal um bom gamer se torna retro gamer e ser retro gamer é um estilo de vida mas sem precisar de abrir mão da modernidade atualmente possui um Playstation 3 e um PC não vou dizer que estão encostados pois eu jogo de vez em quando mas os consoles antigos que mais me divertem são os de 8, 16, 32 e 128 bits jogar esses jogos atualmente é lembrar daquela época e valorizar o que vivi naquele tempo tempo que foi muito divertido e hoje compartilho com vocês sou um jogador retrô porque valorizo minha infância valorizo a história dos videogames assim como gosto de ouvir metal da década de 70, 80 assim como gosto de jogar videogames das gerações anteriores bom, vou indo nessa curta o vídeo aí compartilhe, adicione como os favoritos assim vai ajudar a divulgação do canal bom galera, vou indo nessa valeu, falou, até mais tchau 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 tchau